Vídeo do local do Kraken foi encontrado. Sem contar que uma nova imagem da fruta da uma celestial? Assiste esse vídeo, mano, porque na moral, tem muita loucura aí. Na moral, mano, os valores das Game Pass aqui do Bloxfruit estão muito altos. E eu até tava pensando em montar uma conta secundária, mas não vale tanto a pena. Só que eu acho que eu acabei de resolver meu problema, mano. Aqui na Universia Couch eu posso pegar uma kitsune permanente por 6 pila? Meu Deus, que absurdo! E por 8 e pouco, eu posso pegar uma que já é level máximo e tem igual de 1, mano. E talvez eu nem precise, porque tá rolando um sorteio lá no Discord. Meu Deus do céu, mano. Sério, esse Discord é perfeito. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês estarem participando desse sorteio. Que vai ter todas as Game Pass e uma Buda permanente com level máximo, na moral. Se eu fosse vocês, eu já entrava no link da descrição. Do nada eu abro meu Twitter, mano. E tem muita, mas muita, mas muita marcação numa imagem que pode ser uma nova fruta aí pra dentro do jogo. Mas tenham calma antes de ficar feliz. Deixa eu mostrar essa imagem pra vocês. Quero começar agradecendo essa galera aqui que me marcou. O Cazuno, o Fábio, o Davi, o Luquinha e o Cris. E eles acabaram me marcando nessa imagem aí. Vocês devem estar se perguntando agora o que é isso, pelo amor de Deus. Na legenda, o cara colocou, meu Deus, pessoal. Novo vazamento do Blox Fruit que encontrei. E praticamente é uma imagem toda borrada. No estilo daquelas imagens que o Hip Hydra trazia. E agora mostrando aqui pra vocês uma imagem melhor. Acho que muitos de vocês já imaginam que fruta é essa que tá equipada aqui embaixo. Porém, eu tenho uma triste notícia pra vocês que estão vendo essa imagem. Ela é uma imagem fake. Ah, King, mas por que você tá falando isso? Primeiro, o brilho dessa imagem tá sobrepondo as coisinhas aqui do Roblox. Em nenhum jogo isso acontece. Pelo simples fato de ser impossível mexer nisso aqui, já que é oficial do Roblox. Pelo menos até onde eu tentei criar um jogo aqui no Roblox e onde eu sei. Eu não sou muito da área aí de programar jogo no Roblox. Mas se você tem um jogo, pelo menos esse ícone aqui você tem. Se eu não me engano, tem os jogos que customizam o chat e também conseguem mudar a barra de tab aqui. O que não é o caso do Blox Fruit. Então a primeira coisa que não faz sentido é esse brilho que tá saindo de uma suposta habilidade tá sobrepondo os ícones oficiais do Roblox. Sem contar que até o próprio inventário do jogo tá sendo sobreposto por esse brilho. Por que isso? Porque é uma imagem que foi colocada por cima e aí borrada pra parecer que foi sneak peek. Outro detalhe que a gente percebe é que isso aqui nitidamente é um pássaro. Isso ninguém tem dúvidas, né? Só que por que um pássaro se a fruta que tá equipada aqui embaixo é a human celestial? E só deixando claro, quem publicou essa imagem foi o cara oficial que criou a human celestial pra dentro do Blox Fruit. Como vocês podem ver, ele não só fez a human celestial, mas também fez a fruta dos sonhos. E ele acabou criando essa máscara da human celestial no dia 10 de agosto de 2023. Nessa época a gente nem tinha o costume de ter máscaras dentro do jogo, como chegou agora recentemente a da fruta da Kitsune. Mas como a gente pode ver pelo caso da máscara que ainda não chegou no jogo, é bem provável que isso aqui também não chegue. Até porque, carinho ou não, ele é um fã do jogo que ganhou o torneio de fanart. E sem dúvidas eu acredito que o sonho dele seria a fruta dele dentro do jogo. Só que infelizmente, como todo mundo sabe, a Kitsune ganhou da human celestial, porém ainda não é impossível que ela seja adicionada no jogo. Como até alguns ADMs já falaram em algumas das lives dele. Um exemplo foi o E e o Zouchi que falaram que é bem provável que frutas feitas pelos fãs sejam mais adicionadas no jogo. É bem provável que com o decorrer das atualizações do Blox Fruit, uma hora ou outra a human celestial seja realmente adicionada. O que eu tô dizendo é que essa imagem aqui, infelizmente, é fake. E não é nada oficial feito pelos administradores do jogo. Pelo menos essa é a minha teoria sobre essa imagem. E agora eu fiquei muito curioso pra saber a opinião de vocês. Eu peço pra que vocês comentem aqui nesse vídeo se vocês acham que a human celestial vai tá chegando junto com a Dragon. Acho que vocês lembram daquela print que eu fiz um vídeo falando sobre o local do Kraken que um inscrito me marcou lá no Twitter. Caso você não lembre, foi essa print aqui, onde a gente comparou tudo em relação ao gelo, comparado ao do local do Leviathan e realmente era diferente. O gelo dessa print era bem menor. E como era só uma foto, eu até pensei que poderia ser algum tipo de montagem, porém tava muito bem feita pra ser uma montagem. E muita gente também no vídeo tinha comentado que tinha encontrado esse local. E aí eu pedi pra vocês me marcarem se alguém encontrasse isso aqui, fizesse um vídeo e tudo mais. Só que um inscrito do Twitter acabou encontrando esse vídeo aqui da print em específico e me mandou. Quem publicou foi o Nathan ZR e ele me marcou lá no Twitter. E pelo visto é um shorts que tá no YouTube. Vou dar play aqui né. E olha isso aqui, realmente parece ser um local dentro do BloxFruit. E mano, convenhamos. Isso aqui não tem nada a ver com o local do Leviathan. Pelo menos eu acredito que não. Eu não sei se foi um bug que ele encontrou, alguma coisa do tipo. Porém, se a gente notar um detalhe interessante. No vídeo ele não mostrou o nomezinho KrakenArea aparecendo. O que dá a entender que naquela imagem que a gente encontrou que tinha o nome KrakenArea. Era uma imagem photoshopada ou editada, sei lá, pra algum aplicativo. Eu sinceramente já desconfiava disso, tanto é que nos vídeos eu falei. O que eu realmente achei estranho foi várias pessoas virem no meu vídeo e comentar que já tinham encontrado esse local. Só que o problema é que o pessoal encontrava e eu dizia, mano, se vocês já encontraram, por favor, tira a print, grava, faz alguma coisa. Até porque se a pessoa acha um local desse aqui, aleatório, que ninguém nunca viu na vida no jogo. A pessoa não vai tirar a print? Mano, pelo amor de Deus né. Então, infelizmente, esse local aí de gelo que tem no jogo, ou é ele usando algum tipo de script pra colocar essas coisas no mapa. Ou pode ser realmente um bug do Leviathan. Eu nunca cheguei a ver isso no meu jogo, então eu não sei dizer. Mas eu cheguei realmente a ver que muitas pessoas comentaram que era um bug, já tinham passado por isso. Porém, como muitas também tinham comentado que encontraram, aí eu fiquei em dúvida. Mas tá aqui o clipe, quero agradecer a Onatan que me marcou, muito obrigado. Infelizmente, a gente agora tá sabendo que não é real, provavelmente deve ser script ou bug. Só que realmente seria muito interessante ter um novo boss aí pros mares. Eu sei que o Leviathan é bastante recente, mas pelo menos pra mim, que já tá no level máximo, mano. Não tem muito o que derrotar boss e tals. Eu acho que seria interessante um boss diferente, dessa vez um pouco mais difícil. Ah, King, mas o Leviathan já é difícil. Realmente, só que, sei lá, uns drops mais difíceis pra gente passar dias farmando, tá ligado? E essas foram todas as informações do vídeo de hoje. Comentem aí o que é que vocês acham daquela imagem da Human Celestial, se tem alguma lógica ela ser real ou não. Comentem aqui também sobre o Kraken, se vocês acham que tem ainda alguma possibilidade dele chegar na próxima atualização. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não tá perdendo vídeo novo todo dia aqui no canal. E é isso, mano. Valeu, falou e fui. E eu quero tá falando que nosso grupo tá faltando menos de 300 pessoas pra tá batendo 30k. Se você ainda não faz parte, entra aí no nosso grupo do Roblox, o link tá aí na descrição, é totalmente de graça. E vamos tentar bater essa meta logo, porque se bater eu vou escolher pessoas que compraram aqui na lojinha do grupo pra tá recebendo uma quantia legal em Robux. Então se você vier aqui e pegar só uma camisa ou uma calça de 5 Robux, você pode tá recebendo aí um valor da hora. Lembrando, o link do grupo tá aí na descrição e boa sorte a todos.